E ela é uma música conhecida pelo grande povo, ela nunca foi gostosa, mas é uma música que foi eleita por todos os meus fãs mais raízes, e ela foi muito espontânea e muito bonita. E ela se fervou como um canto de fora de casa, sempre que eu canto é com um sorriso no rosto e um quentinho de coração que só a descrição dessa televisão. Vocês querem só ver? É noite! Tenho um grande mil palavras, deixe o instinto se crescer, deixa o íntimo silêncio percorrer. Salve! Tchau! 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 Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora.